Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu, Matheus, galera, eu tô de volta e hoje a gente vai falar de uma marca já consagrada aqui do mercado brasileiro, a Super Bowl, famosa por criar o primeiro rocha quadrada do mundo, como todos vocês já sabem. Né galera, e hoje a gente tem uma novidade um pouquinho diferente disso, é um rocha também, mas ele não é quadrado, tá galera? E a gente vai falar sobre o Chunky, o lançamento do Super Bowl, juntamente com o alumínio Super Foil, que também é um grande lançamento aí. Né galera, eu preparei um videozinho ali sobre especificações do rocha, comparando com outros rochas do Super Bowl um pouco mais antigos, né galera? E a gente vai pra lá, tá? O meu fumo já tá aqui esquentando, né? Na verdade, esse vídeo eu já fiz, então a gente vai voltar lá pro passado, vou dar a minha primeira puxada aqui, daqui a pouco a gente já volta a fumar e falando sobre o rocha, um grande abraço, valeu! Muito bem galera, então hoje a gente vai falar de Super Bowl, como eu já disse, e aqui estão alguns rochas da minha coleção particular, eu trouxe pra vocês pra mostrar algumas coisas. Esse aqui é o Bulldog Slim, da linha Gran Reserva, é um rocha de duas cores aí, bem bonito pra vocês. Esse daqui é o Monster Puppy, é um rocha bem grande aqui galera, com a cuba um pouco menor, né? Bem bacana, cuba funda. E aqui é o outro Bulldog Slim, esse já na linha Reserva, né galera? E tá aí pra vocês, a linha Reserva é uma opção um pouco mais acessível, né? E a linha Gran Reserva é como os Super Bowls surgiram já há alguns anos, né? Uma marca que tem tempo no mercado brasileiro, né? Um sinônimo de qualidade aí pra gente, né? Beleza? Então vamos lá galera, o que que esses rochas tem em comum? Eles são quadrados, como nenhum outro no mercado, tá galera? Pelo menos no mercado brasileiro nós não temos rochas quadradas, apenas é Super Bowl, né? Nós apenas temos rochas redondas e facilita o uso de controlador de calor apenas em rochas redondas, né? Não tem como colocar o calor de um rocha quadrado, né galera? Então, a Super Bowl trouxe, deixa eu tirar aqui pro lado, a Super Bowl trouxe esse raparizinho aqui pra gente galera. Vamos abrir aqui, caixinha bonitinha que ele vem embalado. Super Bowl Chunky! Lançamento da Super Bowl, tá galera? Primeiro rocha redondo aí da marca, né? Nós temos o Double também, né? Mas propriamente dito esse é realmente um rocha pra controladores de calor e também pro alumínio. Ele funciona tanto em um quanto em outro. Muito bom galera! Vocês podem perceber aqui que esse que é um pouco mais antigo, ele não tem a logo da Super Bowl aqui, né? Como o Chunky tem. Mas os rochas mais novos, tanto o Bulldog Sling, quanto o Bulldog, quanto o Puppy, eles vêm já com essa marca da Super Bowl bem bonita aqui estampada no rocha, tá galera? A cor dele é preto e fosco como vocês estão vendo, né? A gente consegue ver aqui que ele vai com o controlador de calor sem problema nenhum, tá galera? A gente tá usando aqui um Lotus da Calude, né? Encaixa perfeita, tá galera? Sem problemas nenhum, né? Outra diferença que é pequena, mas eu vi aqui galera, é na parte de baixo, né? Vocês viram que o encaixe diminui um pouquinho, né? Isso facilita um pouco. Esse também encaixa tranquilo, tá galera? Mas o encaixe fica um pouco mais fino. Ele encaixa tanto em KM, quanto em Prince, quanto em Regal, tá galera? Nos mais variados tipos, até a Erguil de Vidro como o Art Hook, eu já fumei com esse rocha. E ele encaixa beleza, sem problema nenhum, beleza? Então vamos lá galera, eu vou fazer o How to Pack pra vocês. Mas antes, antes, vamos mostrar a outra novidade da review, que é o Super Foil. Beleza galera? Alumínio aí da Super Bowl, Heavy Duty, assim como os Reynolds eram nas antigas. Ele é um alumínio que vem embalado aqui, ele tem 50 unidades dentro. Aqui os papéis pra fazer separação, eu já usei alguns aqui. E aí está. O que eu percebi desse alumínio? Ele é um alumínio um pouco mais fino, que tem uma malebilidade muito boa e ele não rasga, galera. Geralmente a gente pega alumínios de outras marcas e eles acabam quebrando, né? Não rasgando, mas quebrando, com você forçando no rocha. E ele é bem difícil de rasgar, é bem resistente. E por ser mais fino, ele passa o calor mais seguro pra sessão. Eu acho muito bacana isso, né? Eu gostei bastante do alumínio. Eu usei pelo menos aí por umas 15 sessões. E todas elas foram muito boas. Beleza, galera? Então vamos lá. Eu vou fazer o How to Pack. Vai rolar aquele fast forward aqui do Narguile Club pra vocês. O fumo vai ser o Star Wars Leaveness Bombshell. Um dos meus favoritos aí. Pelo menos o da Star Wars é o fumo que eu mais gosto. Tá, galera? E vamos lá. Vamos para o How to Pack. Vai dar aquele fast forward, musiquinha pra vocês. Depois do review do Narguile. Vamos lá, daqui a pouco eu volto fumando. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, galera. Voltamos fumando aqui. Né, galera? Então, como vocês viram aí no overview do Narguile, né? O meu setup é um Cruise of the Road da Ruka King. Também da Ruka King nós temos a mangueira. É uma Ruka King Alex, né? Com a pinteira da Freeze Hallows. Beleza, galera? Nós temos a base, uma Boêmia Minha e uma Noites Clear, né? E o prato é o Néfice. A pegadora é o Juntong Mini, tá, galera? Mas a nível de curiosidade, eu vou falar do prato, base, etc. Para o pessoal que não sabe aí, né? E o grande destaque da review, o nosso Roche Super Bowl Chunky, o lançamento aí, o alumínio que a gente está usando é o Super Bowl também. A galera, primeiramente falando do alumínio, eu também já falei no vídeo, é um alumínio muito fácil de esticar, tá? Ele tem uma maleabilidade muito boa e por ele ser um pouco mais fino, ele passa calor de uma maneira um pouco mais correta para a sessão, né? Ele passa um calor muito bom e isso você acaba ganhando alguns minutos no fim da sessão de fumaça e sabor. Isso é muito bacana, né, galera? E eu não falei do pino central desse Roche ali no nosso videozinho de comparação que eu fiz, né? O pino central dele, ele não é finíssimo como o de um alien, por exemplo, e também ele não é muito arrombado, né? Ele fica entre os dois aí, ele é um pouco maior do que o do alien, a gente pode dizer, né? E isso ajuda no fluxo, né? Então eu acho que tem um fluxo muito bom, né? Vocês podem ver o tão pouco que eu consigo puxar aqui. E eu já faço essa quantidade absurda de fumaça. Não falei do carvão, perdão, eu tô usando três peças de coca-bunce da Starbaz. O fumo é o Starbaz Libanês Bombshell. Eu fumo com gosto de madeira, galera. E é até engraçado que se você fumar ele no Riggle, né, olhando pro Arguilho, eu tenho um Riggle Meleque, olhando pro Arguilho, assim, parece que eu tô fumando Arguilho. Então, de repente, no meio da sessão ele vai queimando, vira um Riggle Queen, depois um Riggle Queen. Se não, galera, não rola isso. Voltando pra review, a gente falando aí desse Roche. Galera, ele mantém o calor muito bacana durante a sessão, não tem problema nenhum, tá? Bem tranquilo mesmo. E pra você usar o controlador de calor não tem problema nenhum, né? Antes de fazer essa sessão aqui, eu fiz outra no controlador de calor, né? Então vocês conseguem ver aí no videozinho que vai aparecer agora aí na tela. Conseguem ver uma grande quantidade de fumaça. Vocês veem que ele encaixa perfeitamente com a luz em cima, fica muito bom, tá? E é isso daí, galera. Não tem o que falar. Eu não gosto muito de dar notas para acessórios nas minhas reviews. Eu acredito que não tem muito propósito, como eu dou para os fundos. Não tem nota de propósito, nota pessoal. Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria nota 10 para o alumínio. Daria nota 10 para o Roche também, porque ele é muito fácil de encaixar. Ele mantém o calor muito bacana durante a sessão. Ele tem um fluxo ótimo e dá pra usar tanto o controlador quanto o alumínio. Ele é um Roche que é diferente, tá, galera? Ele existe duas opções pra você comprar. Ele tem a linha Reserva, que é um pouco mais acessível. Tem a linha Gran Reserva, que é mais cara, né? Mas é um material um pouco melhor, com várias cores diferentes, pra combinar com esse setup. Muito bacana. Eu vou deixar uma foto aí do Chunky Linha Gran Reserva pra vocês verem. Mas, galera, é isso daí. Eu acredito que não tem mais muito o que falar. Eu gostaria de agradecer aí o pessoal da Super Bowl, o nosso querido doutor Rodrigo Prado lá no fórum do blog do Arguilha. Isso é muito antigo, tá, galera? O pessoal que não acompanha há tanto tempo não sabe. Mas o Rodrigo, ele postava bastante lá no fórum. Eu acompanhava isso há 3, 4 anos atrás. Quando a gente começou a fumar, quando o Arguilha era uma novidade aí. E quando veio o Super Bowl, ele veio na linha Gran Reserva. E agora tem a linha Reserva aí pra vocês, pra ser um Roche um pouco mais acessível. Nem todo mundo pode pagar R$70, R$75 um Roche. Eu acredito que vale a pena aí pro pessoal que pode ter tanto a linha Reserva quanto a linha Gran Reserva. São fantásticos, né? Todos os Roches aí são muito bons. E é isso daí, galera. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Então, Rodrigo, um grande abraço pra você. Um grande abraço pra todo mundo que tá envolvido com a Super Bowl. A marca de vocês é fantástica. E é um grande prazer poder aí fazer a review pra vocês. Espero que vocês gostem. Espero que todo mundo aí em casa curta a review. E é isso daí, galera. Um grande abraço pra vocês. Última puxada aqui. Madeira. Valeu, galera. Um grande abraço. Falou. Um grande abraço. 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 Obrigado.